Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga e conta filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão